Põe o pé no estribo e puxa a cabeça dele um pouquinho para dentro de você. Isso, agora encosta a coxa nele. Agora joga o peso da tua barriga no peito dele. Vamos ver como é que ele vai. Aí, pode jogar o peso. Isso. Deixa, vira ele para cá. Desmonta e monta de novo. Isso, vai lá. Afasta, isso, aí. Pode subir. Pode ir que eu garanto. Está olhando tranquilo. Passa a perna. Passa a perna. Isso, acerta o estribo e joga o peso para lá. Reúne ele um pouquinho e põe perna nele, as duas. Isso. Traz ele para cá. Traz ele para cá. Isso, faz ele andar. Aí, isso, aí. Faz ele vir. Isso. Pode seguir para o outro lado. Põe perna nele. Deixa assim. Não tem problema. Essa primeira batida de perna, ele assusta mesmo. Sim, deixa que ande. Deixa que ande. Isso. Vamos ver se ele vai fazer a menção de querer pular. Não tem problema. Deixa que ande. Isso. 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 A mão é o limite aí. Isso. Ótimo. Já encaixou o andamento. Já sentiu a embocadura. Isso. Agora, vira ele para a esquerda, passe por mim e vai para o outro lado. Isso. Para o outro lado. Isso. Deixa que ande. Pode soltar. Isso. Pode soltar. Deixa que ande. Isso. O limite da mão aí. Pegou, né, João? Pegou. Pegou o jeito da mão, né? A hora que acerta a mão, cara, todo o cavalo é isso aí. Tem que ver que esse cavalo é muito inteligente. Ele sabe tudinho. Aí, pede um ovo e pede para parar. Sem pôr a mão na boca. Sem pôr a mão na boca. Maravilha. Dá um toque para mim aqui. Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. A outra também. Isso. Abaixa a mão e levanta de novo. Isso aí. Maravilha, João.